Olha, ainda nesse clima de dança em Brasil, Judite e Marta, vocês sabiam que as danças urbanas são uma atração na cidade de Itajaí? Pois é, menina. Tem um grupo de Itajaí que já participou de 80 competições e levou o primeiro lugar em 70 delas. Opa! De Itajaí? Demais! Olha só! Enfim, vamos dar uma olhada na reportagem. Opa! Talvez você nem perceba, mas em algum momento já entrou na dança. As danças urbanas chegaram com tudo. Esse tipo de modalidade é mais livre e ficou conhecida mundiamente por causa de ícones do pop, como Michael Jackson na música Thriller. E também nas aparições da popstar Madonna, que usou e abusou de movimentos de dança de rua. Na época, inspirou um estilo mais feminino, que até hoje é usado e muito pelos grupos em apresentações e também competições. Danças urbanas surgiram nos Estados Unidos, passaram para dança de rua aqui no Brasil, quando chegou no Brasil na década de 80. Começamos a chamar de danças de rua, depois hip hop e agora danças urbanas, porque tem vários subgêneros das danças urbanas que incluem estilos que foram criados na cidade. Tem essa questão da juventude toda a gostar, a música é muito chamativa, é muito forte e os movimentos também não exigem muita técnica, não exigem aquela coisa de... Ah, tem que estar esticadinho, alongadinho e não tem a questão da... tem que ser magro, não tem essa... Todo, qualquer um pode dançar danças urbanas, pode estar junto com a música ali, nas coreografias de danças urbanas. Tubo Braga é o respeitado coreógrafo de Itajaí, que comanda uma das companhias de maior sucesso de Santa Catarina. O grupo Milênio já participou de 80 competições e dessas levou 70 vezes o primeiro lugar, usando principalmente como marca as acrobacias. Talentos que começaram com ele, hoje estão no Brasil e em outros países, conquistando espaço na carreira, usando modalidade dança urbana, para ter sucesso como dançarinos ou até mesmo coreógrafos. Um dos que começaram com o Turbo aqui neste grupo foi o Tiago Montalte, que faz coreografias para vários artistas e tem milhares de seguidores nas redes sociais. A Bela também era uma aluna do Turbo Braga e agora é uma das coreógrafas do Dance in Brasil, da Record TV. Ela diz que participar deste reality é um grande desafio, mas também comenta por que a dança urbana acaba sendo tão apaixonante. Vejo a dança muito parecida com o futebol no Brasil. Ela é uma forma de recrutar pessoas que às vezes não tem tantas condições e dá um sonho, dá a possibilidade de viver de arte, de promover cultura e muitas vezes sair da base e crescer, ganhar o mundo assim como eu fiz. Uau, gente! Que legal! Dá vontade de dançar, né? Dá vontade de entrar no clima, né? Meu Deus, só vontade mesmo, porque não dá para fazer aquelas coisas de torrar. Meu Deus, que legal!